Oi pessoal, tudo bonzinho? Vem-se embora comigo, bora! O volume de CO2 medido a 27 graus em um ATM produzido na combustão de 960 gramas de metano é não está na CNTP, né? Então, vamos ter que fazer que chamar a Cliperron correndo, né? Veja, metano, pessoal, é o CH4, né? Esse é o nosso querido amigo metano. Combustão é reagir com O2 dando quem? CO2 e liberando água. Ele quer saber o volume de CO2. Então, como aqui tem um carbono, né? Aqui são dois mols. Está balanceada nossa equação. Mas olha que bonitinho, o volume de CO2 medido a 27 graus. 27 mais 273 dá quanto? 300 Kelvin. E o ATM produzido na combustão de 960 gramas. Pessoal, CH4 é dado na sua prova de vestibular que carbono é 1 e hidrogênio é... Carbono é 12 e hidrogênio é 1. Eu tenho 1 e aqui eu tenho 4. Então, dá 12 com 4, 16 gramas por mol. Então, 16 gramas libera quanto? Libera 1 mol de CO2. Mas eu não tenho 16, eu tenho quanto? Ele diz assim, ó. O volume de CO2 medido por 960 gramas de metano dá X. Quem é X? 960 dividido por 16. Pessoal, 960 dividido por 16 dá 60. Então, dá 60 mols. Pronto. Aí, agora, podemos vir direto para Cleperon. Ó, PV igual a NRT. Quem é a pressão, pessoal? Quem é a pressão? Um. Quem é o volume, pessoal? Ele quer saber quanto é o número de mol? 60, quanto é R? 0, 0, 82. E quanto é T? 300 Kelvin. Então, é só você multiplicar agora. 0, 0, 82 vezes 300 dá 24,6, né? Vezes 60 dá 1.476 litros. É só fazer conta, né? Conta bem facilzinha, bem tranquila. Espero que tenha gostado, né? Foi boa essa visão. Obrigado. E aí, vamos lá.